Um morto aí, rapaz! Viatura na área, se a imagem limpa, limpa, do nosso Águia Dourada, hein, Calil? Olha só, Zé Eduardo, que imagem forte que você vai ver agora, hein? Aí do lado da viatura, esse ponto preto aí, é um ponto de ônibus. E o homem estava sentado aí, esperando o ônibus, e foi baleado diversas vezes. A informação já passada para a polícia, de que foram dois os autores, um alto, branco, forte, trajando calçadinhos e camisa vermelha. E o segundo bandido que atirou no rapaz é alto, branco, trajando camisa preta e calçadinhos. E que fugiram, sentindo barro duro. Essa informação que acaba de chegar para a gente, aí está o corpo. Do lado, um policial militar. Aí voltando, Zé Eduardo, você está vendo o corpo do rapaz. Jovem, eu estou vendo aqui na tela, aqui embaixo, dá para ver melhor? Pode deixar essa imagem aí. O seguinte é esse, o cara estava sentado no ponto, tem um policial aí, do lado do corpo. Jovem, de bermuda preta e sandália branca, e com a camisa preta no pescoço. Exatamente. Aí é crime de execução. O cara passou na moto, meteu o dedo e lascou ele em banda. Matou ele e está morto aí, é mortinho da Silva. Não anda para nada. Esperando o Nina, o ML, tomou quatro balaços e os quatro na cabeça. Todos os tiros na cabeça. Morreu aí, ó. Se seu filho saiu de casa com a bermuda preta e sandália branca, a senhora pode aparecer aí, ó. E a informação, Zé Eduardo, é que foi um carro prata, de placa não informada. Dois homens saíram no carro e dispararam duas vezes contra a cabeça deste homem que estava sentado aí no ponto de ônibus, Zé. Estrada do Cia, aí está o ponto de partida. Já era jurado de morte. Jurado de morte. Deu chance ao azar. E aí, ó, esperaram ele na cocó. Polícia chegando, é claro, apenas para guardar o local, porque é a perícia que vai fazer todo o trabalho. Duas viaturas da polícia militar e um corpo ali no ponto de ônibus. O cidadão acordou cedo, tomou café, se espreguiçou e disse que ia dar uma volta de bermuda e de sandália. Foi dar uma volta, parou ali mesmo. Daqui a pouco a gente sabe quem é. Será que estava devendo na boca, esqueceu de pagar? Os caras não consideram, hein? Esqueceu de pagar, cai no laço aí. Caiu e está morto. Mais um para a estatística aí. Acho que não sei, Cali. Nós chegamos segunda-feira com 29 homicídios. Só essa semana eu mostrei mais cinco. Não sei como a gente está. Mas daqui a pouco a gente volta ao vivo. Águia Dourada trazendo a notícia, o fato, o jornalismo, a liberdade. Agora no bocão da Record. Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero...